A continuação, gatas, vão lá no link da minha bio pra vocês terem oportunidade, tá bom? Vocês não vai se arrepender. Aí eu falei, né, pra Luísa, eu falei, ele tá muito querendo, você não tem noção não. Aí ela falou assim, amiga, bá! E eu tipo, Luísa, fala baixo, cara, e bem na hora eles vinham. Aí eu fui no banco de trás, eu falei, vou no banco de trás com a minha amiga e o Pedro vai na frente. Aí eu fui no banco de trás, conversando com ela e eu sou um no último. Aí a gente deixou eles na casa deles e aí fomos na... Aí eu passei pro banco da frente, aí eu ainda falei assim, me deixa na rua tal, tal, por favor. Ele, que rua é essa? É o da minha casa, Uber. Aí ele, não, pode passar pro banco da frente que você vai aqui na frente comigo. Aí eu, mano, é daqui e ali, ele falou, não, pode vir pra cá. Aí eu passei, né, pro banco da frente. Aí na hora que eu passei assim, ele falou assim, eu tava ouvindo tudo que você estava falando. Aí eu, o quê? Ele. Aquele dia que vocês, lá no dia que nós conhecemos, tudo que você estava falando, eu tava ouvindo também, tá? E hoje, hoje que você tava falando que tava vindo pra cá por conta da sua amiga, que não era por causa de mim, porque eu era insuportável, eu também tava ouvindo. Aí eu falei, mano, eu não vou sentar mais atrás de você na parte de trás. Aí ele falou, ixi, mano. Eu falei, mano, para de ser assim, cara, de fazer piada com tudo. Aí ele, nem parece, né, que eu sou assim, né? Eu falei, não, você só, assim, por ligação, chama de vídeo pessoalmente, porque por mensagem, você é extremamente seco. Aí, gente, a gente chegou na casa dele, a irmã dele já nem tava em casa e a outra tava dormindo. Aí eu e ele entrou, a mãe dele tava fazendo comida, aí ele falou, tipo, depois você fala com a minha mãe, primeiro entra, deixa suas coisas lá dentro, toma um banho, desce e fala com ela. Eu falei, é muita folga isso, né? Eu vou tomar um banho na casa da mulher e depois eu vou descer como se eu tivesse toda a intimidade do mundo e falar, oi, tô aqui. Ele, não, você vai fazer isso? Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Aí eu tava andando, assim, tipo, na garagem e vi a entrada, assim. Aí eu entrei e ele continuou andando, tipo, ele nem olhou pra trás pra ver se eu tava atrás dele. Eu entrei, gente, com a cara e com a coragem. Falei assim, oi, tudo bem? Aí ela virou pra trás, ai, que susto, oi! Achei que era a Lívia, que já tinha chegado, nossa, a voz igualzinha. Aí eu falei assim, é, sou a terceira gêmeas, a turma e gêmeas. Aí ela deu risada, aí ela, tudo bem, fia? Eu falei, tudo bem, a sua vitória, que não sei o quê. Aí ela, ah, tá bom. Aí eu falei assim, é, vim fazer uma visita pro seu filho, né? Porque é difícil ele me ver. Aí, nisso, ele entrou bem na hora. Ele, oxe, doida, tá fazendo o que aqui? Continuação. Aí, na hora que ele falou isso, eu falei, oxe, parece que não tava comigo. Ele, não, porque eu tava subindo a escada, eu olho pra trás, cadê você? Entrou aqui do nada. Aí eu falei, é, vim cumprimentar a sua mãe, né? Você quer que eu entrei na sua casa, assim, falar com a dona da casa? Ele, não, a casa é minha. Aí eu, não, a casa é da sua mãe. Aí ele, é, mas é minha também. Eu falei, é, mas ela é a dona. Aí a gente ficou nisso. Aí, beleza, gente, a mãe dele me tratou com amor de pessoa. Aí ele falou, vem, mãe, ela vai tomar um banho, ela vai dormir aqui, tá? Aí a mãe dele, não, tá bom. Aí eu fiquei pensando. Tá acostumada. Eu saí, assim, ele falou, pode ir na frente. Aí eu olhei pra cara dele, tipo, com a cara fechada e subi. Aí eu cheguei no quarto dele. Aí ele, ah, vai tomar um banho. Eu falei, já vou. Aí ele, oxe, do nada, mano. Já ficou brava. Aí eu falei, fala baixo, porque você tá gritando. Aí ele, porque você também tá gritando, sendo ignorante. Aí eu falei, nada. Aí ele fala. Aí eu falei, se a sua mãe reagiu de boa que eu tô aqui, você já trouxe quantas aqui nessa cama, nesse quarto? Ele, nenhuma. Aí eu falei, mentira. Mentira, ele, nenhuma, menina. Nunca dormiu aqui. Nem namorada, tá? Aí eu, você já namorou? Ele, sim. Tem uma ex. Mas isso só foi um mês. Aí eu, tipo, mano, Gabriel. Aí eu, aham, tá bom. Ele, é sério, nenhuma. Quer descer perguntar? Quer perguntar pra minha irmã? Nunca trouxe menina aqui em casa. Não pra dormir. Aí eu, então, já trouxe. Aí ele, não, trouxe de dia, né, algum almoço. Apresentei aí pra família, mas não pra dormir aqui. Minha mãe reagiu assim. E ela deve ter ficado, tipo, certeza que depois ela vai falar. Tipo, nossa, que milagre. Aí ele falou, mano, quando eu falo que eu sou quietão na minha, fechadão, ninguém sabe nada da minha vida. Nem minha mãe, nem meu pai, nem amigo, ninguém. Ninguém sabe o que eu pego, o que eu deixo de pegar. Eu falei, é, eu percebi. Os meninos, tudo ficou, tipo, mano, vocês se conheciam um dia e tá aqui brigando como se namorasse. Aí ele, tá aí uma coisa. Nós brigamos como se nós namorássemos há anos, né? Eu falei, pois é. E a gente nem ficou ainda, né? Imagine se acontecesse alguma coisa. Imagine se a gente entrasse num relacionamento, tanto de briga. Ele falou, mano, que signo você é? Aí eu falei, aí eu, e você? Ele falou, aí eu falei, o que que tem a ver? Aí ele, não, também não sei. Aí eu, mano. Aí ele, vai que nosso signo não bate? Ó, o uso da minha irmã não bate com o do meu padrasto, mas bate com a minha mãe. Já o meu bate com o do meu padrasto e não bate com a minha mãe. Aí eu, nossa, sério, ele é. Minha mãe que fala. Aí eu, então depois vamos perguntar pra ela se nosso signo bate. Continuação, gatas. Vão lá no link da minha bio pra vocês ganharem. Aí ele pegou e falou assim, você... Você quer tomar banho? Quer comer primeiro? Quer fazer o quê? Eu falei, não, não tô com fome. Ele, você tá com fome sim, porque você falou que tava com fome. Quer comer alguma coisa? Quer pedir um lanche? Aí eu, não, não tô. Aí eu, você tá? Aí ele, tô. Mas não é de lanche. Aí eu, mano, para de falar essas coisas, velho. Aí ele, oxe, é de comida. Aí eu, véi. Ele falava muita merda, muita. Ele fala muita merda. Aí ele pegou e falou assim, você quer tomar banho? Eu falei, quero. Aí ele falou, então calma aí, que eu vou no quarto da minha irmã pegar uma toalha pra você. Aí eu falei, tá bom. Aí ele, você quer usar a minha? Ele, não, a minha não, porque eu vou usar. Aí eu falei assim, tanto faz. Se não quiser sujar a toalha, eu uso a sua primeiro. E depois você usa, uai. Aí ele, não, porque não vai tomar banho na mesma hora. E eu, tipo, que? Aí eu, não, eu não vou tomar banho com você. Aí ele, você vai. Se você não vai, você vai querer. Aí o Mãe, você deu autoestima muito boa, né, cara? Gente, ele foi lá no quarto da irmã dele, pegou a toalha, veio, trouxe pra mim. Falou assim, ó, você entra, toma banho. Fica à vontade lá, tá bom? Tipo, usa o que você quiser. E aí, se você quiser que eu entre no banho com você, eu entro. Pode ser? Aí eu, tipo, eu não vou te falar pra tomar banho comigo. Gabriel, não tenho essa intimidade com você. Aí ele, mas já fez chamada de vídeo tomando banho, né? E me mostrou. Aí eu, tipo... Aí ele, pô, cara, eu falava que era meu sonho tomar banho com você. E tu não quer? Eu, tipo, mano, para de falar merda, cara. Gente, eu morro de vergonha. Tipo, ele era totalmente fechadão, mas falava essas coisas assim, sabe? Abertamente, cara. Enfim. Aí eu fui tomar banho, aí eu mandei mensagem. Aí eu falei assim, tem shampoo e eu nem tava lavando meu cabelo. Aí ele tem. Aí eu falei, não tô achando, ele tá aí na janela. Eu falei, me mostra. Aí quando ele entrou, aí ele ficou olhando, assim. Aí eu tô de olho fechado e fazia assim, sabe? Aí eu, mano, para de ser besta que nada que é novidade. Aí ele, que não é novidade. Eu nunca nem te dei um beijo na vida. E não é novidade. Aí eu falei, não deu porque eu não quis. Aí, gente. Aí a gente se beijou, né? Na hora que ele foi pegar o sabonete, o shampoo. Na hora que eu falei, não deu porque eu não quis. Ele tava, tipo, bem perto de mim, assim. No box. Aí a gente se beijou. Aí ele entrou no banho. Aí vocês já sabem. Aí, né? Preciso falar muita coisa. Vocês já sabem. Aí a gente saiu do banho. Aí vocês já sabem também. Gente, vou pôr meu celular no carregador e aí o áudio vai ficar daquele jeito que fica quando tá carregando. Mas não reclama. Porque eu tô aqui, ó, já faz horas contando história pra vocês. Continuação. Aí, gente. Aconteceu. O que vocês sabem que aconteceu. Foi assim. Não sei explicar pra vocês. Não sei explicar. Foi, tipo, maravilhoso. Entendeu? Aí, tá. Aconteceu. Aí eu saí do banho. Aconteceu de novo. Aí depois foi um pouquinho mais. Aí depois de novo. Aí era, tipo, umas duas horas da manhã. Aí ele falou assim. Ah, você quer tomar alguma coisa? Comer alguma coisa? Aí eu falei assim. Ah, vamos pedir um lanche. Aí ele falou. Por que a gente não vai lá comprar? Aí eu falei. Mano, a gente vai dormir? Ele, ah. Se você não vai trabalhar amanhã, deve você ficar. Deve você dormir, né? Amanhã de boa. Amanhã você vai estar eu e você em casa. Aí eu. Por que? Ele falou. Porque as meninas e o meu padrasto e minha mãe. Todo mundo trabalha aqui em casa. Aqui em casa, a gente só se vê de noite. Ninguém se vê aqui. Aí eu. Nossa, sério. Aí eu falei. Nossa, parece minha mãe. Minha mãe trabalha muito. Aí ele. Ah, para. Aí eu falei. É sério. Ela não precisa. Mas ela é louca pelo serviço dela. E trabalha muito. E. Mano, se eu te contar. Como é minha mãe. Você fica chocado. Aí ele. Não, você já me contou muita coisa dela. Mas. Eu sabia que ela trabalhava tanto assim. Aí eu. Pois é. Aí ele falou. Vamos sair para comer alguma coisa. Aí eu falei. Tá bom. Aí eu. Tinha lavado o rosto. Aí eu falei. É. Eu não tenho nada aqui. Tipo. Eu não tenho roupa. Vou ficar com a mesma roupa. Até amanhã. Usando toda hora. Para falar que eu não tinha nada. Eu tinha. Uma blusa. Que ela era tipo. Uma blusa de manga comprida. E aí eu troquei. Depois que eu tomei banho. Só. Não. Então. Na hora que eu fui me arrumar. Né. Porque. Eu estava com a camiseta dele. Aí ele falou. Não. A Lívia já deve ter chegado. Vou pedir para ela. Aí ele foi no quarto dela. Ela tinha chegado. Aí. Ela falou. É. Você quer calça? Você quer alguma coisa? Eu não. Pode ser só. Só um short mesmo. Qualquer coisa. Eu. É porque eu estou de calça. Né. Só para mim. Ir ali comer o lanche com ele. Ela só empresta. Se vocês me levar. Aí ele. Mano. Aí ela. Que custa cara? Eu falei. Leva ela. Aí ele. Tá bom. Aí ela falou. Então vem aqui. Aí gente. Ela me deu maquiagem. Pranchou meu cabelo. E nisso tudo. Tipo. Ela. Vamos arrumar rápido. Porque. Ele vai. Ele falou assim. Vou só jogar uma água no corpo. Ele entrou para o banho. Ele vai. Tipo. Tomar banho de dois minutos. E se arrumar em cinco. Então. Se arruma rápido. Mas. Se quiser passar maquiagem. Arrumar o cabelo. E aí eu fiz isso. E aí. Continuação. Gatas. Vão lá no link da minha bio. Para vocês ganhar. Aí ele pegou. E falou assim. Mandou mensagem. Já está pronta? Aí eu falei. Já. Só que aí eu respondi na emoção. Porque eu não estava ainda. E ele foi no quarto. Ele. Vamos. Aí eu falei. Pera aí. Ele falou. Mano. Você não falou que estava pronta? Eu falei. Nossa. Você já vai ser ignorante comigo? Aí. Não. Aí a Lívia falou. Não. Ele é assim. Ele é assim. Ele é muito ignorante. Todos os dias. Ele é mentira. Que eu trato vocês. Que nem neném. Só ingrata. Aí é mentira. Que você brinca com a gente toda hora. Aí ele para de ser mentirosa. Que eu dou de tudo para vocês. Aí tipo. Quando eu vi ele. Falando essas coisas. Aí eu pensei. Ele deve tratar. Tipo. As irmãs dele. E a mãe dele. Muito bem. Aí eu fiquei. Sei lá. Eu vi. Para mim. Conta muito ponto. O cara tratar. A família bem. Sabe? Enfim. Aí ele pegou e falou. Vamos logo. Eu vou ir descendo. Aí eu falei. Nossa. Espera. Eu sou mulher. Você tem que esperar. Ele tem que esperar. Nada não. Você vai só comer um lanche. É bem aqui. Aí eu falei. Tem Mac aqui perto? Ele não. Aí eu falei. Que ele ia comer um Mac. Ele não. Não é longe. Tipo. É lá perto de onde sua amiga mora. Aí eu falei. Eu sei. Então nós podíamos ir. Porque era o único que era 24 horas. Aí ele falou assim. Não. É muito caro. Mano. O lanche aqui é 20 contas. Eu falei. Eu pago para vocês. Não tem problema. Ele. Não. Você não vai pagar nada não. Você é louco. Eu que vou pagar para você. Aí eu falei. Não. Eu pago. Eu falei. Então eu pago o meu e o da Lívia. Aí você paga o seu. Aí a Lívia. Pode ser. Pode ser. Aí eu olhei. Assim para a cara. Nele. Eu falei. Pode ser. Aí ele. Não. Eu vou pagar para você. Você é louco. Eu falei. Mano. Hoje você já falou que você não aceita nada que vem de mim. Aí ele. Mano. Eu não quero que você pense que eu tenho interesse em você. E nas coisas que você tem. Eu não quero. Eu falei. Eu nunca pensei isso. Nunca. Você nunca foi interesseira. Só que eu não posso pagar nada. Então. Nunca vou poder pagar nada. Aí eu falei. Eu trabalho. Eu tenho o meu dinheiro. Do meu pai e da minha mãe. Aí ele. Mas convenhamos que você trabalha. Mas não vai fazer falta. Aí a Lívia olhando. Tipo. Foi a minha cara. Aí eu. Mano. Aí ele viu que eu fiquei. Tipo. Mó para baixo. Assim. Né. De ele falando essas coisas. Ele. Não. Tá bom. Tá bom. É isso. E desceu. Aí ela falou assim. Por quê? Porque os seus pais que te bancam. Eu falei. Não. Só porque as condições da minha vida não é a mesma que a dele. E ele acha que eu vou humilhar ele. Que ele não pode nunca aceitar nada de mim. Que eu vou falar alguma coisa. Sendo que ele me conhece e sabe que eu não sou assim. É onde você mora. Aí eu falei. Ah. Tá no lugar. Ela. Que? Continuando. Ela falou. Você é rica? Aí eu. Não. Aí eu dei risada. Ela falou. Você é rica? Você mora dentro do condomínio? Aí eu. É. Aí ela. É casa própria? Não. Mesmo se for uma casa alugada é muito cara. Ela falou assim. Né. Aí eu. É. É casa própria. Aí ela. Mano. Você é muito rica. Ela só casa tem piscina? Aí eu falei. Tem. Você tem uma fortuna na sua casa? Aí eu falei. Tem lá no meu aplicativo vizinho. Aí eu. Tem. Aí ela. Deixa eu ver. Aí eu mostrei pra ela. Aí ela. Fala aí. Aí eu falei o nome. Ela entrou. Ela. Mano. Por que que ele nunca me mostrou isso? Aí eu falei. Sei lá. Ele acha que eu. Se sinto mais que ele. Ele fica falando que eu sou mimada. Só porque. Eu fui criada. Tipo. Com boas condições. Ela. Não. Com boas condições não. Minha filha. Só esse espelho aqui. Só essa penteadeira aqui. Que tu tirou a foto. Comprou a minha casa. E eu. Tipo. Mano. Para de falar essas coisas. Cara. Eu já tava me sentindo mal. Aí eu falei. Para de falar essas coisas. Aí ele buzinou. Mano. Duas e meia da manhã. Ele buzina. Para nós descer. Eu falei. Mano. Ele deve estar muito bravo. Que nós está demorando. Ela. Vamos descer. Vamos descer. Aí. Eu desci correndo. Né. Aí eu entrei no carro. Atrás. Aí eu falei. Vai na frente. Lívia. Ela. Não. Vai na frente de você. Eu não gosto de andar na frente com ele. Aí eu falei. Então eu vou atrás com você. Ele falou. Mano. Vem na frente logo. Vem. Você tem que vir na frente comigo. Porque eu não sou Uber. Para ficar carregando você. Para cima e para baixo. Aí eu falei. Assim. Se eu quiser. Eu tenho dinheiro. Eu passo o Uber. Aí ele viu. Mano. Aí eu falei. Oxe. Meu filho. Eu trabalho. Para de ficar falando essas coisas. Você já fez. Eu passar o maior constrangimento. Lá em cima. Aí a Lívia falou. Assim. Desde quando você rica. É constrangimento. Aí eu falei. É. Mas ficar falando. Como se eu fosse. Uma mimada. Mesquinha. Patricinha. É constrangimento. E muito. Aí ela é. Realmente. Aí ele vacilou. Aí ele. Tá bom Vitória. Quer que eu beijo seus pés. Para você vir aqui. Eu falei. Quero. Aí eu coloquei o pé. Assim. Bem na cara dele. Assim. Aí ele beijou. Eu estava de chinelo. Aí ele beijou. Eu falei. Agora eu vou na frente. Aí ela falou. Assim. Ah. E deixa eu falar uma coisa. Na hora que eu cheguei. É. Tava um barulho. Quando vocês voltarem. Vocês não fazem barulho não. Tá. Que amanhã eu vou trabalhar. Aí eu olhei para a cara dele. Assim. Aí ele. Mano. E começou a dar risada. Aí eu. Que barulho. Aí ele. Você ainda pergunta. Que barulho. Aí eu. Não. Não. Tava. Aí ela. Tava. Aí eu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguma menina já dormiu aqui? Aí ela. Não. Que eu saiba. Aí eu. Ele já trouxe muita menina aqui? Não. Nós achava que ele era gay. Eu. Mano. É. É sério. Ele nunca aparece com ninguém. Nunca. Nunca. Ele odeia. Tipo. Mostrar a alguém que ele tá ficando. Quando nós descobre. Ele briga. Continuação. Gatas. Ela falou. Quando. É. Ele descobre. Ele briga com a gente. Quando a gente descobre. Principalmente. Quando era amiga nossa. A gente descobre que ele tava ficando. Ele falava um monte. Ele não gosta. De jeito nenhum. Quer demonstrar. Tipo. Que. Tá pegando alguém. Essas coisas. Eu falei. Ele já namorou ela? Não. Nunca. Eu falei. Você falou que já namorou. Aí ele. Pois é. Namorei com a menina. Não precisava falar pra todo mundo. E eu. Tipo. Mano. Por que que você é assim? Ele. Oxi. O povo lá precisa ficar sabendo da minha vida. Que eu tô beijando. Deixando de beijar. Ela falou assim. Agora vai saber. Né. Porque eu gosto da Vitória. Aí eu. Aí ele. Não. Eu não. 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 Chegou hoje. Ela. Que. Vocês nunca tinham ficado antes. Aí eu falei. Não. Ela. Desde o ano passado. Que vocês conversam. Eu falei. Pois é. Aí ela. Mano. Aí ele falou assim. E desde o ano passado. Que ela tá sem ficar com ninguém. Aí. A irmã dele. Falou assim. Você já ficou com. Com o Toninho. Né. Eu olhei pra trás. Tipo. Mano. Cala a boca. Cara. Aí ele. Que. Aí eu. Fiquei quieta. E dei risada. Aí ela. Ficou. Eu sei que ficou. Ele me contou. Aí eu. Ele te contou. Ela falou. É. Ele me contou. Eu vi ele hoje. Aí ele. Me falou. Que você veio dormir aqui em casa. E me contou. Que já. Ficou com você. Ah. E você sabe. Que eles. Apostou. Né. Quem ia ficar com você. Aí eu. O quê? Como assim? Ela. Pois é. Eles apostou. Tá. Eles apostou. Aí ele. Mano. Você já ficou com o Toinho. Mano. Você apostou. Que ia me pegar. Aí ele. Ah. Mas foi no dia. Nem lembrava disso. Aí eu. O quê? Vocês me tratou como objeto. Ele. Mano. Na hora que você tava dançando lá. O Toinho falou. Tipo. Ah. Mão gostosa. Algo do tipo. Aí os moleque. Falou pra ele. Ah. Duvido você pegar. Aí ele. Ah. Você duvida. Que ia apostar quantos? Aí. Eles falaram assim. Quer ver que eu pego o primeiro? Aí tipo. Foi isso. Aí eu falei. E você? Falou o quê? Aí ele. Eu fiquei quieto. Aí eu falei. Mentira. Você tá mentindo. E você não me falou nada? Ele. Não, mano. Você não ficou com nenhum deles? Não. Eu achava que você não tinha ficado. Quando foi que você ficou com o Toinho? Eu falei. Naquele dia. Eu achei que você sabia. Que você já tinha visto. Aí ele. Não. Não sabia. Você falou que não tinha ficado com ninguém. Fazia dois meses. Eu falei. É. Porque eu lembrei. Desse acontecimento. Eu esqueci desse acontecimento. Aí ele manteve a mentira. Aí eu. Mas você apostou, cara. Você não tem que falar nada. Você apostou. E ali vem atrás. Tipo. Mano. O que que eu fui falar? Aí eu. Mano. Que escroto. Vocês apostou. Mano. Mano. Vocês. Continuação. Eu falei. Mano. Vocês é idiota. Vocês apostou. Quem ia ficar comigo primeiro. Você. Você tem noção disso? Apostou. Eu sou um ser humano. Ainda bem que eu não peguei ninguém de vocês. Quando eu fiquei com o Toinho. Foi antes disso. Tá? Antes da hora que eu tava dançando. E. Eu estava dançando. E eu bebi. Justamente porque eu fiquei com ele. Não gostei de ter ficado com ele. Porque foi. Tipo. A situação foi muito constrangedora. E eu achei que você sabia. Fiquei com ele. E. Fiquei sozinha. Porque você não falava comigo. Ninguém falava comigo. Depois que eu fiquei com ele. Também ficou um clima super chato. E eu fiquei sozinha. O olho é todo. Mas. Isso. E tipo. Mano. Vocês apostar. Ele. Mano. Eu tô falando pra você que eu não apostei. Mano. Aí eu falei. Não. Você falou que ficou quieto. Ele. Não. Fiquei quieto. Mas. Pergunta lá. Pergunta lá. Se algum deles sabe. Que eu conversava com você. Vai lá. Vai lá. Pergunta. Pergunta. Nenhum deles. Nenhum. Nem sabia que eu tinha te levado embora. Só pra você ter noção nas ideias. Eles nem sabem que eu te levei embora. Naquele dia. Quando eles me perguntaram. Por que eu fui embora cedo. Eu falei que eu tava cansado. Nem falei. Ah. Fui levar a mina. Ai. Quis ficar com a mina. Ai. Levei ela na casa dela. Nem falei esses bagulhos. E depois. Nunca. Nunca. Toquei nem no seu nome. Quando eles falavam alguma coisa. Eu não falava nada. Aí eu falei. Falava tipo o que. Ele. Ah mano. Eu tive umas vezes aí. Que nós tava jogando. Fute. Aí os caras falavam. Tipo. Ah. Ela é mogata. Ela é gostosa. Pai. E aí. Eu ficava quieto na minha. Mano. Eu ia falar o que. Não ficava com você. Nunca tinha ficado com você. Ia pagar de pá lá. Por uma coisa que nem. E nem se eu tivesse ficado. Eles não sabem de ninguém. Eu. Ah. Porque tem muita gente. Né. Ele. Mano. Você quer brigar. Você quer brigar. Você fala. Eu falei. Ah. Você vai ser ignorante. Você aposta. Que vai ficar comigo. E eu sou a errada. Ele. Mano. Você fica com o meu amigo. Não me fala. Mente pra mim durante todo esse tempo. E eu sou o errado. Né. Vitória. Aí eu. Não. Tá bom. É isso mesmo. Nós fomos no Mac. Pegou o Mac. A gente entrou. Sentou. Aí eu fiquei conversando com a irmã dele. Ele no celular. Eu perguntei o que ele queria. Ele falou. Eu quero nada. Eu também não insisti. Eu falei. Quer saber? Tô nem aí. Não quis comer nada. Eu e ela pegou. Mac. Tomamos sorvete. Eu peguei o milkshake. Ela pegou o sorvete. Pegamos o suco. Ela pegou o refri. E ele não quis comer. E eu também não insisti. Aí nós comeu. Eu e ela rindo das coisas. Tipo. E ele de cara fechada. E eu também não corri atrás. Aí depois a gente saiu de lá. Entramos no carro. Eu fui no banco de trás. E ele não mandou eu ir na frente. Eu também não fui. E fui conversando com ela. Ele ligou o som. Aí ela falou. Mano, abaixa o som. Tá mó tarde. Aí ele ignorou ela. Me ignorou. Aí quando chegou na frente da casa. Tinha um amigo dele lá na frente. Ele ficou conversando. Eu entrei com ela. Fui no quarto dela. Ela. Ai, desculpa ter falado. Eu falei. Não, fica de boa. É. Ele que é assim. Ele acha que... Ele aposta, né? Com os amigos dele. E aí se dói. Porque eu fiquei com o amigo dele. Não faz sentido. Aí ela. Ah, mas pelo menos você ficou com ele antes da aposta, né? Aí eu. Não, mas o Toninho também é um babaca, né? Fazer esse tipo de aposta. Ela. Eu acredito que ele não entrou nessa aposta, não. Aí eu falei. Mesmo assim. Mas ele sabia. Ela. Mas ele é muito fechado, né? Dele. Sei lá. Ele não... Não é de conversar assim, sabe? Mano, eu nunca vi ele chegar em mim e falar. Mano, tô pegando tal mina. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Aí eu falei. Não, tá bom. Eu não vi nem cobrar nada dele. Nem tenho nada com ele mesmo. Ela. Não. Mas você vai ter. Porque eu quero você como cunhada. Eu. Não. Não vou ter. Aí ela. Não. Para. Não fica brigando. Ai, eu tô me sentindo culpada. Não. Não é sua culpa. Ele que ela... Enfim. Não vou ficar falando dele. Porque ele é o seu irmão. E... Né? Não convém. Ela. Não. Eu te entendo. Tá bom. Ela. Você quer dormir aqui no meu quarto? Aí eu falei. Quero. Aí ela. Não. Mas é melhor você dormir com ele, né? Você veio pra dormir com ele. Você já não vê ele, né? Primeira vez que vocês ficam e tal. Aí eu. Não. Eu prefiro dormir aqui com você. Aí eu ouvi o barulho dele subindo. Aí ele passou pelo quarto e foi direto. Aí eu falei. Assim. Só vou. É... Pegar a blusa que eu tava dele. Ela. Se você quiser. Eu tenho pijama. Aí eu falei. Assim. Não. Tá bom. Então eu vou pegar meu carregador que tá lá. Pegar minha bolsa que tá lá. Amanhã de manhã eu vou embora. Ela. Não. Fica aqui. Amanhã ele. Ele mudou o horário dele. Ele falou pra mim. Aí eu falei. Que hora? Ele falou. Na hora que eu perguntei pra ele se ele ia trabalhar e tal. Aí eu. Aí eu. Não. Mas amanhã eu vou embora. Amanhã cedo. Aí gente. Fiquei lá no quarto dela. Aí ela falou assim. Ah. Eu vou dormir. Aí eu falei. Tá bom. Aí eu deitei. Na cama junto com ela. Assim. E ela deitou pro lado. Vestiu um pouquinho no celular. A gente conversou ali. Uns 10, 15 minutos. Rimo muito. Ela. Deitou. E foi dormir. Aí ele mandou mensagem. Falou assim. Vai ficar aí? Aí eu falei. Vou. Ele falou. Não vai não. Porque senão eu vou aí te buscar. Eu falei. Mano. Amanhã de manhã eu vou embora. Não tem mais o que conversar. Aí ele falou. Eu não apostei. Aí eu falei. Não. Eu tenho certeza que você apostou. Ele. Mano. Você me conhece. Eu não apostei. E você? Você mentiu. Você ficou com o meu amigo. Hoje todo mundo lá me vendo com você. E ele como? Nem me falou nada. Meu parceiro. Eu falei. Mano. Foi um beijo. Nem chegou. Nem pode chamar aqui de beijo. Ele. Mesmo assim. Você mentiu. Aí eu falei. Você também. Ele. Então já era. Mano. Vem aqui. Nós conversa. Continuação. Aí eu falei pra ele. Não. Não vou. Vou ficar aqui na minha mesmo. Aí ele. Não. Você não vai dormir aí não. Então eu vou. Vou ir aí. Vou falar pra minha irmã. Vim pro meu quarto. E eu fico no quarto dela. Você vai ser obrigada a dormir comigo. Aí eu. Não. Eu não quero. Você não tá entendendo que eu não quero? Eu fiquei falando. Não. Não quero. Aí. Só ouviu o barulho na porta. Batendo assim. Aí eu fui. Né. Abri a porta. Eu falei. Mano. Eu não acredito. Ele vai acordar. A irmã dele. Aí eu pensei. Não. A gente tem que parar de brigar. E incomodar os outros. Né. Com as nossas brigas. Aí eu saí. Aí ele falou. Vai ficar aí? Aí eu saí. Aí ele falou. Vai ficar aí? Eu falei. Não. Vou dormir com você. Aí ele. Então vem. Aí eu falei. O certo era você dormir na sala. Né. Aí ele. Não. Eu durmo no chão. Aí eu. Tá bom. Eu. Meu. Você. Aí quando a gente tá no quarto. Eu falei. Meu. Você fala que eu sou mimada. Você nem quis comer. Aí ele. Não. Não quis. Não. Não. Não tava no clima. Ô. Você ficou com o meu amigo, mano. Eu falei. Aí, mano. Você veio pra cá pra brigar? É. Fiquei com o seu amigo. Pronto. Já era. Eu falei. Mano. Você falou que tu não tinha ficado com. Não sei quantos meses com alguém. E você ficou com ele. Com o meu amigo ainda. Eu falei. Meu. Foi antes de você, cara. E outra. Eu queria ter ficado com você. Mas você me tratou mal. Aí eu falei. Por isso que você do nada gerou um interesse em mim, né. Porque você viu que todos os seus amigos queriam ficar comigo. E aí, do nada, você quis ficar comigo também, né. Pra ganhar a aposta. Ele. Vitória. Eu não apostei. Quer acreditar? Beleza. Não vou ficar correndo atrás de você. Tá bom. Acredita se quiser. Vou virar aqui pro lado. Vou dormir. Amanhã nós conversa. Deitou. E virou pro lado. E dormiu. Aí eu deitei também. E mandei mensagem pra Luísa. Fiquei conversando com a Luísa ainda uma hora, mais ou menos. E ele dormindo. Aí ele virou pro meu lado. E falou assim. Eu achei que ele tava dormindo. Mas ele tava. Mas em algum momento ele acordou. Ele sabia que eu nunca dormia assim com ninguém. É o quê? Ele é. Eu nunca dormi com nenhuma mina. Aí eu. Aham. Tá bom. Aí ele. Eu tô falando sério. Aí eu. Tá bom. Aí ele falou. Então. Vamos dormir direito. Juntos. Né. Eu. Tá. Aí ele. Então vira pra cá. Eu falei. Você que tem que virar pra cá. Aí ele. Não. Você também. Aí eu. Meu. A gente não dá certo. Amanhã é melhor eu ir embora de manhã. Ele. Meu. Para de falar essas coisas. Para de ser assim. Para de ser orgulhosa. Para. Vamos parar de brigar. Tipo. Você é mó legal. Eu quero. Mó ficar com você. E você ficando essas ideias. Aí ele. Tá bom. Você ficou com o meu amigo. Não vai pedir desculpa. Né. Pela mentira. Porque você nunca pede desculpa. Eu falei. Nem você. Aí ele. Desculpa. Aí eu. Tá bom. Desculpa também. Ter mentido. Ele. É isso. Não vamos mentir mais um pro outro. Continuando. Vão no link da minha bio. Para vocês ganharem. Aí eu. Tá bom. Não vamos mentir mais um pro outro. Ele. Ah. Eu tenho que te contar uma coisa. Aí eu. O que? Ele. Então. Tem umas fitas que eu faço. E que eu já fiz. Né. Que. Ultimamente. Eu não estou fazendo muito não. Mas que nem uns bagulho muito certo. Tá ligado. Aí eu. Tipo. Aí ele. Não. Amanhã eu converso mais com você sobre isso. Eu falei. Não. Você vai falar agora. Eu estou na sua casa. Pelo amor de Deus. Eu falo agora. Aí ele me explicou. Eu falei. Mano. Por que que você é envolvido com esses bagulhos? Você nem precisa disso. Aí ele. Não. Eu preciso. Aí ele explicou. Lá. Várias coisas sobre a vida dele. Aí eu. Peguei. Falei. Assim. É. Para de achar que eu sou uma mimada. Que. Que não vou ser nada na vida. E dependo dos pais. Porque eu me esforço. Tá bom. Eu me esforço bastante. Inclusive. Muita do. O sangue. Pelaquela empresa que eu estou. Então. Para de achar isso. Por favor. E deixa eu te ajudar. Tipo. Eu sei que você trabalha e tal. Mas. Se você precisar de alguma coisa. Você promete. Que você vai falar para mim. Que você precisa. Tipo. Olha. Estou precisando disso. E não faz mais isso. Não faz mais. Porque uma hora vai dar B.O. Vai dar U. E eu não vou continuar com você. Se você for preso. Acontecer alguma coisa. Eu não vou continuar com você. E eu nunca nem imaginei. Mano. Que você fazia esses bagunhos. Senão eu nem estava aqui. Aí ele. Tipo. O olho dele cheio de lágrima. Aí eu falei. É sério. Eu estou falando sério. Aí ele. Não. Tá bom. É isso. É. Se eu precisar. Aí eu falei assim. É. Os meus pais. Eles. Começaram a ter um hábito. De começar a me dar um valor por mês. Porque para mim não muda nada. Que eu gasto. De lanche. Né. Porque roupa. Essas coisas. Eles sempre me dão. Fora isso. Então eu posso te ajudar. Ele. Não. 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 Quero não. Não. Você é louco. Você é louco. Aí eu falei. Não. É. Não é caro. Porque ele. Eu vou contar para vocês. É. Tipo. Ele precisava pagar. Ele pagava a moto. E o carro dele. E aí atrasou. Aí o moleque caiu com a moto dele. Aí ele teve que pegar. Esse. Um valor. Dar na moto. Arrumar a moto. Porque ele trabalha com a moto. Não é com o carro. Ele teve que arrumar a moto. Se endividou. E entrou. No meu B.O. Errado. Aí ele falou assim. Você é a primeira pessoa. Assim. De mulher. Que sabe. Porque só os. Alguns amigos meus sabem. Mas nem minha mãe sabe. Nem minha irmã sabe. Ninguém sabe. Mas eu estou te contando. Para caso. O Pedro abrir a boca. Para. Para a sua amiga. Não ser uma surpresa. Para você. Eu falei. Então promete. Para mim cara. Que você vai. Aceitar. A minha ajuda. Continuação. Aí eu falei. Não é muito. Porque. A minha mãe. Começou com isso. Esse mês. Né. Ela falou. Que se eu se dedicasse. E tal. Ela ia me dar esse valor. Para mim também. Comer. Quando eu for para o serviço. Essas coisas. Quando eu vou na Luísa. Também. Para eu não ficar pedindo. Ela falou que já ia me dar esse valor. E é. Tipo. O valor exato. Dá para mim. Te dar de boa. Ele. Não. Eu não aceito. Não aceito. Não aceito. Eu falei. Se você não aceitar. Eu vou contar para a sua família. Ele. Mano. Eu confiei em você. Eu falei. Por favor. Cara. Por favor. Tipo. Não é muito tempo. É só. Esse mês. Mês que vem. Aí já dá para você. Né. Se. Se organizar. Não dá. Eu tenho esse valor guardado. Tipo. A primeira vez que eu peguei. Eu gastei com o que? Com besteira. Que foi mês passado. Final do mês passado. Aí eu vou receber de novo. É. Não. Eu já estava recebendo esse valor. Eu já fazia uns. Três meses. Eu falei. Eu peguei. Gastei. Primeira vez com besteira. O mês passado. E esse mês. Eu comprei algumas coisas. Mas eu tenho tudo guardado. Fora o meu salário. E tudo que eu quero meus pais me dar. E outra. Eu vou começar a fazer faculdade. Então. Tipo. Meus pais. Vai. Enfim. Aceita. E aí. Gente. Fim conversando bastante. Ele falou que ia pensar. E eu falei. Não. Você vai aceitar. Aí eu abracei ele. Falei que. Foi muito bom ficar com ele. E. Nós dormimos. Aí no outro dia. Eu acordei. Ele trouxe café da manhã. Pra mim na cama. Trouxe pão. Só que eu não gosto. Cara. De muita coisa. Eu não gosto. De muita. Muita coisa mesmo. Ele trouxe tipo. Pão de queijo. Eu não gosto. Aí eu fiquei tipo. Toda sem graça. De falar que eu não gostava. Aí eu falei. Mano. Eu achei muito lindo. Dei um beijo nele e tal. Aí eu falei. Mas eu não gosto dessas coisas. Ele. Mano. Esse era meu medo. Ele. O que que você come no café da manhã? Aí eu falei. Nada. Eu não costumo comer. Ele fala. Vem. Fala. Eu vou lá comprar. Eu vou lá. Eu falei. Fruta. Aí ele. Ah. Fruta. Tem um monte aqui em casa. Ele. Fruta. Aí eu falei. É. Fruta. Às vezes eu como uma maçã. Às vezes eu como fruta. Ele. Mano. Quem come fruta de café da manhã? Eu falei. Eu. E eu. É muito patricinha. Cara. Ele. É que nós come pão. Goscuz. Manteiga. Mistura. Tudo assim. Ó. E come. Aí eu. Eu não gosto disso. Aí ele. Não. Tá bom. Vou. Você quer o que? Aí eu. Tem maçã? Ele falou. Tem. Eu falei. Pode ser maçã. Gente. Ele colocou num prato. E cortou. Tudo bonitinho. Aí eu. Tava descendo. Ele. Não. Pode subir. Pode subir. Eu vou levar pra você. E eu. Tipo. Que fofo. Aí ele levou pra mim. Aí minha mãe mandou. Bom dia. Foi trabalhar. Eu falei. Sim. Que eu tinha ido. Falei. Sim. Mãe. Tô. 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 Tô indo de Uber. Falei. Isso ainda. Ela me mandou. Ela me mandou. Ela falou. Tó filha. É. Pra você. Só mandou. Aí na hora que ela mandou. Eu lembrei. Lendo o assunto da noite anterior. Aí eu falei. Você vai aceitar? Me ajuda. Ele falou assim. Não. Não vou aceitar. Eu me viro. Eu falei. Eu não quero mais você fazendo isso. Porque senão eu não vou ficar com você mais. Aí ele. Que? Eu falei. Eu não vou ficar com alguém desonesto. Desculpa. Eu cresci. Vendo os meus pais. Trabalhar. Você pode falar o que quiser. Que eu sou patricinha. Que eu sou o que for. Mas a minha mãe sempre foi rigorosa comigo. Em questão de estudar. Trabalhar. Sei que eu tenho a realidade totalmente diferente de você. Mas. Ser desonesto. E saber que alguém tá sendo. E eu compactuar com isso. Tipo. Ai. Tá bom. Continua. Não dá. É mais fácil você aceitar ajuda. E ser humilde. Pra aceitar ajuda. Do que você fazer isso. Aí ele falou. Tipo. Não. É. É verdade. Né. Mas eu vou te devolver depois. Aí eu. Tá bom. Falei isso. Porque se eu falasse. Não. Você não vai. Ele ia falar. Então eu não quero. Falei. Não. Tá bom. Aí eu falei. Eu já sei o jeito que você vai me pagar. Aí ele deu risada. Aí ele. Não. É sério. Eu falei. Não. Tá bom. Tá bom. Aí. Mandei pra ele. Ele olhou. E tipo. Mano. Você é louca. Não. Não é. Aí eu. Não. Paga os que tá atrasado. E aí. Adianta. E aí mês que vem. Eu pago a parcela. E aí depois você paga. Ele. Não. Não. Eu falei. Não. Você vai fazer isso. Você não vai fazer mais nada de errado. Aí eu falei. O que você ia fazer hoje à noite? Era o que? Ele. Não. Lembra que eu falei pra você que eu trabalhava numa empresa e tal? Aí eu lembro. Ele. Então. Eu saí dessa empresa. Arrumei outro trampo. Mas é bico. Tipo. É de vez em quando. E aí. Por conta disso. Eu me enrolei. Acontece esse bagulho. E aí. À noite. Eu faço isso. Aí eu. Não. Então. Hoje você não vai. Você tem que me prometer que você não vai. Ele. Não. Isso aqui. Eu falei. Não. Você não vai. Então. Eu vou embora pra minha casa. Ele. Não. Mas eu vou te devolver isso aqui. Não. Não é isso tudo não. Eu falei. Aceita. E não vai hoje. E seja honesto. E para com isso. E não vai. É melhor. Se não. Eu não vou ficar mais com você. Eu vou embora. E é isso. Aí tipo. Ele. Ficou mó pensativo. Parou assim. Ficou pensando. Aí ele. Não. Tá bom. É. Eu não vou mais. Vou mandar mensagem pro cara. E tal. Aí eu falei. Me prova. Aí ele mandou na minha frente. Aí o cara falou. Por quê? Aí ele explicou. Falou. Não. Já consegui arrumar aquele bagulho. Tá ligado? E não vou mais. É isso. Valeu aí. Pela ajuda. Aí o cara falou. Não. Tá bom. É. Só vê se você consegue alguém pra fazer esse trampo aí pra mim. Aí eu falei. Não. Você não vai indicar alguém pra ser desonesto? Aí ele. Não parça. Não tem ninguém não. Aí o cara falou. Tá bom. E foi isso. E aí eu fiquei lá na casa dele, gente. Eu acho que até as três da tarde. Continuação. Eu saía do serviço quatro horas da tarde. Aí eu fiquei na casa dele até as três. A Luísa já tinha ido pra casa dela. E a Luísa foi tipo meio dia pra casa dela. Até porque o Pedro trabalhava. Ela ficou na casa do Pedro sem. O Pedro tá com a mãe dele, gente. Olha o nível. De intimidade. Mas também ela já conhecia, né? Aí ela depois foi pra casa. Aí eu falei pra ele. Eu me deixei no shopping. E do shopping eu vou pro... Aí ele. Não. Fica aqui em casa. Aí eu. Não. É porque eu também tenho que ir. Que eu tenho que arrumar o negócio do meu chip. Ele. Não. Então a gente vai junto. Aí a gente tomou banho. Aconteceu certas coisas. Eu comi. E nós fomos pro shopping. Aí a gente foi de moto. Até. Aí a gente chegou no shopping. Eu fui arrumar o negócio do meu chip. E mandei. Aí isso era umas quatro e pouca. Aí eu falei assim pra minha mãe. Tirei foto que eu tava lá no shopping, né? E falei assim pra minha mãe. Mãe. Posso passar no shopping e arrumar o negócio do meu chip? Aí minha mãe me ligou. Aí tava o barulho do shopping, né? Mas eu falei. Ela não vai nem saber. Ela vai achar que eu tô no serviço. Aí eu falei assim. Oi mãe. Tô saindo daqui agora. Aí ela. Nossa. Saiu mais cedo, né? Eu falei. Né? Eles me lembraram mais cedo. Porque eu cheguei mais cedo aqui. Tava com medo de me atrasar, né? Porque a distância e tal. Aí ela. Ah, tá bom. Você vai fazer o quê? Eu falei. Mãe, eu vou no shopping arrumar o meu negócio do chip. Eu na frente da mulher que tava arrumando o meu chip. Aí eu. Ah. Eu vou demorar a chegar um pouco em casa, tá? Ela. Ah, filha. Você tá fora de casa desde ontem, né? Você nunca ficou tanto tempo assim. Não é porque eu tô deixando você sair que você tem que ser irresponsável. E começou a me dar a maior bronca. E eu, tipo, lascou. Aí eu. Mãe. Se você quiser, eu vou outro dia. Não tem problema. Porque eu já tinha resolvido o negócio. Então, tipo, se ela falasse bem, bora agora. E eu só ia dar o tempo de chegar em casa como sempre chego. Ou ele me deixava no meu serviço. E eu fingia que tava saindo de serviço. Sei lá. Que era perto do shopping. Aí ela falou assim. Não. Arruma o seu chip. Passa em tal lugar. Compra tal coisa pra mim. Manda foto que você tá comprando o negócio. Porque eu quero de tal cor. Que era uma blusa que ela queria. Que ela ia num evento no final de semana. E ela queria ir com essa blusa. E eu sabia qual era. Porque eu tinha ido no shopping com ela. Umas duas semanas antes. Aí eu falei. Tá bom, mãe. Aí ela. Te amo. Beijo. Eu beijo. Mamãe. Beijo, entendeu? Nossa, meu plano deu super certo. Aí eu falei. Tenho mais tempo pra ficar com você. Aí arrumei meu chip. Aí eu falei. Não. Tenho que dar uma horinha. Pra dar o tempo de eu sair do serviço. Pegar o ônibus e chegar aqui. Aí eu pensei assim. Não. Tem que ser menos tempo. Porque ela me mandou um valor. E aí ela deve pensar. Hum. Ela vai usar pro Uber. Aí eu mandei foto pra ela. Que eu tava arrumando negócio do chip. Depois de uma hora mais ou menos. Aí ela. Demora isso, filha. Eu falei. Não sei, mãe. Tem bastante gente aqui. Eu tirei várias fotos. Na hora que eu tava no negócio do chip. Das pessoas. Das coisas. De tudo. Aí ela. Tá, filha. Depois você vai lá na loja pra mim. Eu falei. Tá bom. Aí, gente. Eu fui bem plena. Comi um lanche com ele. Fiquei lá com o Bele. Fiquei conversando. Sobre a vida. Sobre várias coisas. Eu fui na loja. Mandei a foto pra minha mãe. Minha mãe falou que queria. Depois que não queria. Depois que queria outra. Depois mandei outra foto. E ela decidiu. Levou as duas. Que eu mandei a foto. Aí eu falei. Mãe, já tô indo. Vou pegar o Uber. Tá bom. E tá em horário de pico. Então talvez demore um pouco. Ela. Tá bom, filha. Até as sete. Quero você em casa. E eu tipo. Agora é seis horas, cara. Aí eu fiquei tipo. Perfeito. Aí eu. Como ele tava de moto. E eu não tava tão longe assim. Da minha casa. Lógico que o moto é mais rápido, né. Aí eu ainda fiquei um pouco lá com ele. Conversei com ele mais sobre aquilo. Né. Da história do envolvido. Essas coisas. Aí depois ele me deixou na esquerda da minha casa. Da esquerda da minha casa. Eu pedi o Uber. Que ia deixar lá a porta da minha casa. Porque, gente. Imagina eu chegando. Tipo. A pé. Minha mãe ia falar. Por que que você não pediu o Uber? E ela sabendo que eu sou fresca do jeito que eu sou. Ela ia estranhar. Aí no caminho. No caminho. Tipo. No tempo que eu tava esperando o Uber. Ele tava de moto. Né. Me esperando. Aí quando o Uber apareceu na rua. Ele saiu de moto. Aí eu entrei no Uber. E o Uber. É. Falou ainda assim. Nossa. É só pra entrar aqui. Eu falei. É que eu tô com preguiça de ir andando. Ele. Por que você não. 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 Como que fala? Por que que eles não colocam, né. Tipo. Um Uber aí dentro. Pra ficar andando com vocês pra cima e pra baixo. Porque realmente. Em condomínio. A casa é longe uma da outra. Eu é. E eu conversando super com o Uber. Aí eu tipo. Nossa. Gente. Esse aqui é o pincel. Tá. Deixa eu tirar daqui. Ah. Vai ficar aí mesmo. E eu tipo. Super conversando com o Uber. Nossa. É verdade. Eles deveriam fazer isso. Ai gente. Eu sou muito fênica. Aí eu dentro do carro. Pensando. Tipo. Mano. O que você contar pra minha mãe? Não. Para de ser emocionada. Não. Você tem que contar. Não. Não. Para de ser emocionada. Aí quando eu cheguei em casa. Eu falei. Mano. Quer saber? Eu vou falar pra minha mãe. Vou falar. Mãe. Tô gostando de um menino. Porque aí. Se ela não deixar eu sair mais. Beleza. Agora. Vai que. Aí gente. Eu cheguei em casa. E falei assim. Mãe. Quero que eu conversar com você. Aí mostrei a blusa pra ela. E tal. Gente. Vai lá no link da minha bio. Que eu vou fazer a col... Voltei. Meus amores. Quem amou? Eu amei. Gente. Continuação da história do Gabriel. Em outro cenário. Depois de muito tempo. Porque aconteceu muita coisa na minha vida. Então. Vamos lá. Me seguir no aplicativo vizinho. Pra vocês ficarem por dentro das coisas. Continuando. Aí eu decidi falar pra minha mãe. Falei assim. Mãe. Eu cheguei. Aí cumprimentei ela. Porque eu tô se eu tava bem. Mostrei pra ela o que eu tinha comprado. Falei pra ela sobre o negócio do chip. E tudo mais. Aí o Gabriel me mandou mensagem. Eu falei pra ele. Olha. Tô conversando com a minha mãe. Já te dou atenção. Ele falou que ele não foi direto pra casa. Porque. Mandou. A irmã dele mandou mensagem pra ele. Pedindo pra ele passar. Não sei na onde. Que não sei o que. Eu falei. Daqui a pouco eu te respondo. Aí eu peguei e falei assim. Pra minha mãe. Mãe. Conversando lá com ela. Assim como se eu não quisesse nada. Passando mal de nervoso. Porque eu. Não saberia qual era a reação dela. Mas eu não aguentava mais. Passar por aquilo. Sabe. Maior de idade. Já trabalhando. E com medo do que a minha mãe ia achar. Sobre eu gostar de alguém. Entendeu. E eu super entendo a minha mãe. Que nem eu falei pra vocês. Super entendo a cabeça dela. Ser protetora. Mas esse negócio de querer proteger tanto. Acabava me agoniando. Sabe. Tipo. Ok você ter sua proteção. Mas. Deixa eu viver também minha vida. Aí eu falei. Mãe. Eu conheci um menino. Obviamente que eu não ia falar pra ela. Ai mãe. Conheci um menino e não pôs baile. Não né gente. Óbvio. Eu falei pra ela. Mãe. Eu conheci um menino. O nome dele é Gabriel. É. Ele. É uma ótima pessoa. Eu não quero que você olhe pra estilo. Eu não quero que você julgue por aparência. Eu quero que você. Me entenda. Entenda meu lado. Aí ela. Gente. Eu juro pra vocês. Ela não falou nada. Ela sentou. Lembra que eu falei que minha mãe. É. Humilha com classe. Ela sentou. Cruzou as pernas. Assim. Ficou assim. Me ouvindo falar. E eu falando. E eu falando. E eu falando. E ela quieta. Aí eu. Tá me ouvindo mãe. Ela. Sim. Pode continuar. Aí eu. Eu comecei a gostar muito dele. Ele é uma pessoa incrível. Ele me faz bem. E eu tava com ele quase agora. Ela. Quê? Aí eu. Mãe. Eu gosto dele. E assim. Eu tenho muito medo de falar pra senhora. De tentar ser sua amiga. Porque você. Tem muitas proteções em volta de você. No caso. Em volta de mim. Que você não me deixa. Viver. Gostar de alguém. Eu queria que o TikTok atualizasse. Pra opção 10 minutos. Porque olha. Vai acabar o tempo. Vamos pra próxima. Tchau. Continuação da história. Ignorem eu nesse estado. Vocês já estão acostumadas. Porque vocês são as minhas amigas. Né? E eu vou pranchar o cabelo aqui com vocês. E aí eu falei pra ela. Ela falou assim. Quantos anos esse menino tem? Aí eu falei assim. Ah mãe. Ele tem a minha idade. Aí ela pegou e falou assim. Você tá mentindo? Ele é mais velho que você? Quantos anos ele tem? Falar a verdade. É uma desse assunto. Aí eu falei. Mãe. Eu quero saber. Pra você. Se o que importa é a. A classe. Como que fala, gente? Quantos que ele recebe? É onde ele mora. Ela. Por que você acha que eu me importo com isso? Porque você a sua vida toda. Você nunca me incentivou a ficar com ninguém. Né? Tipo. Zero namorados. Nunca me incentivou. Mas quando você tocava no assunto. Uma vez na vida. E outra. E outra vida. Você sempre falava pra mim escolher bem. E eu sempre entendi esse escolher bem. Por condições financeiras. Aí ela. Não vai me dizer. Eu falei. O que mãe? Não vai me dizer que. É um pobre. Pobre pra você o que? Uma pessoa que trabalha. Esforçada. Porque ele trabalha. Ele é esforçado. Então. Isso pra você. É pobre. É não. Não ser uma pessoa. Com a mesma classe que a gente. Então. Você tá querendo me dizer. Que isso que importa. Se eu ficar com um cara. Vai. De classe alta. Que tenha. E ele me tratar mal. Ok. Aí ela. Na verdade. Eu não quero que você fique com ninguém. Eu falei. Mãe. Você é doentio. Você é um pouquinho doentio. Né. Minha filha. Porque. Gente. Como que a sua mãe vira pra você. E fala que. Aí ela começou a falar. Você sabe. O que eu penso sobre isso. Você vai começar a fazer faculdade agora. Namoro agora. Vai tirar muito seu foco. Aí eu. Mãe. Mas não existe a opção. Me proibir. Ela existe. Aí eu. Então você vai. Aí ela. Vou. Aí eu. Mãe. Mas você nem conheceu ele. Você não deu a oportunidade de conhecer o Gabriel. Você. Você nem sabe. Sabe. Como ele é. O jeito dele. Como ele me trata. Se ele é uma pessoa do bem. Se ele não é. Você não. Você não vai dar nenhuma oportunidade. Ela falou assim. Onde esse menino mora? Eu falei. Aqui perto. Aí ela. Aqui perto aonde? Aí eu. Aqui perto. Mãe. Aí ela falou assim. Fala agora. Onde é a casa desse menino. Vitória. Você não tá querendo me falar porque é no meio da favela? Aí eu assim. Óbvio que não mãe. Eu entendo a preocupação de mãe? Entendo. Mas a minha ela passa dos limites. Continuando. Gatas. Aí ela falou assim. Fala a verdade. Eu no meio da favela. Eu vou ligar pro seu pai. E já finge que tava passando mal. Porque minha mãe. Ela é dessas. Entendeu? Quando eu faço o que ela quer. Ela já finge que tá passando mal. Aí ela. Eu vou ligar pro seu pai. E tipo assim. Se ela. Ela não tava conseguindo resolver a situação. Quem dirá o meu pai. Né gente. Que faz tudo que ela quer. E que. Tipo assim. É ela que tem a última palavra. Entendeu? Ela que fala as coisas. Então. Eu tava sem entender. Eu falei. Ou ela tá querendo me manipular. Fingindo que tá passando mal. Ou o bagulho realmente é sério. Na visão dela. Porque pra mim é simples. Eu gostei de um menino. Aí ela falou assim. Vou ligar pro seu pai. Eu tô passando mal. Ela não falou que tá passando mal. Ela falou assim. Tô sentindo um aperto no coração. Não tô com a intuição boa sobre isso. Sobre o que mãe? Sobre estar gostando de um menino? O que que é um menino que já foi envolvido? Mas eu já arrumei a situação dele. Brincadeira gente. Eu não ia falar pra ela que o menino já foi envolvido. Mas eu tipo assim. Eu já arrumei a situação dele. Entendeu? Eu já emprestei. O que ele precisa. Ele não irá continuar nessa vida. Então. Eu tava meio perdida. Sobre o que falar pra ela. Pra convencer ela. De que ele era um menino bom. Pra ela querer conhecer ele. Porque às vezes. A gente julga as pessoas sem conhecer a pessoa. No meu caso. Quando as pessoas julgam. E me conhecem. Elas veem que eu sou 10 vezes pior. Do que elas estavam julgando. Mas no caso dele é ao contrário. As pessoas julgam. Ai que você é isso. Que você é aquilo. Que não sei o que. E quando você conhece ele. Ele tem aquele jeito dele. Sabe? Fechado. Marrento. Mas ele tem um coração bom. Ele é uma ótima pessoa. Tanto. Eu contando aqui pra vocês. Dá pra perceber. Que ele. É uma ótima pessoa. Ele é um ótimo irmão. Um ótimo filho. Tipo assim. E tava sendo. Muito bom pra mim. Ele tava fazendo muita questão de mim. Então. E ele não tava ligando. Porque eu tinha. Em momento algum. Sabe? O que já aconteceu. Tá gente? Já aconteceu de menino se aproximar de mim. Por quem o meu pai é. Por quem a minha mãe é. Por onde eu moro. Então. Eu meio que tava. Sabe quando você quer provar pra alguém. Que ela tá errada. Eu queria provar pra minha mãe. Que ela tava errada sobre ele. E ela não tava dando a oportunidade. Eu tentando convencer ela daquilo. E ela tava tipo assim. Não quero saber. Vou falar com teu pai. Sabe? Isso magoa. Isso tava me magoando muito. Porque. Eu tava tentando. Dando a minha palavra pra ela. De que ela poderia confiar em mim. E ela simplesmente não confia. Ela tampa os olhos dela. E não quer enxergar. Aí eu falei pra ela assim. Mãe. Você não quer conhecer ele? Ok. Mas eu não vou mais fazer suas vontades. Eu trabalho. Se você quiser cortar. O que você me dá. De dinheiro. De tudo. Assim ó. Tô me livrando. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso pra minha vida. Depender dos meus pais. Precisar. Que os meus pais. Autorize. Eu fazer algo. Que é a minha escolha. Se for pra me quebrar a cara. Deixa eu quebrar a cara. Para de tentar a todo momento me proteger. De uma coisa que. Eu não tô correndo risco. Sabe? Se for pra acontecer. Já tá escrito. Não adianta você ficar tentando evitar que aquilo aconteça. E ela assim. Eu não quero conversar sobre isso. Vitória. Quando seu pai chegar. Eu vou conversar com ele. Vou resolver. Mãe. Você tem que resolver comigo. Quem ama ele? Sou eu. Ela ama? Você não sabe o que é amor menina. Olha o que você tá falando. Você é uma menina. Você não sabe o que eu passei pra te criar. Pra você tá falando que ama. Ela falando assim. Você não sabe o que eu passei pra te criar. Você é uma garotinha. Você não sabe de nada. Pra você tá falando que ama. O menino que você acabou de conhecer. E eu tipo. Mãe. Você começou a amar o meu pai. Não começou? Não é porque você engravidou. E você. Acha que foi a pior coisa da tua vida. Que eu tenho que achar isso. Eu não vou me afundar. Eu não vou parar de ir pra faculdade. Se deslumbrar em um relacionamento. Eu consigo diferenciar. Homem é homem. Amor é amor. Estudos são estudos. Futuro é futuro. Como que não dá os dois ao mesmo tempo? Por que que você acha isso? Ela falou assim. Porque eu se não tivesse engravidado. Aí ela colocou pra fora tudo que eu sempre achei. Né gente. Porque eu se não tivesse engravidado. Eu teria tido outra vida. Eu não ia precisar que o teu pai. Que eu ficasse em casa. E o teu pai. Fosse trabalhar por mim. Eu sempre amei o meu trabalho. E porque eu engravidei. Eu tive que parar. Você sabe o que que é isso? Você não sabe. E se você é engravida. Eu falei. Mãe. Você tem que botar a mão na consciência. Que pra engravidar. Não precisa de muito não. Não sei se você sabe. Mas. Pra engravidar. Não precisa ser nenhum namoro. Sabia disso? Você pode ficar com qualquer um. E engravidar. Então. Eu não sei o porquê. Que você tá falando essas coisas. Eu. Eu. De verdade. Eu não sei. Ela. Você sabe o porquê sim. Eu falei. Não mãe. Eu não te entendo. Quando eu falo. Que eu não sei o porquê. Que você tá falando. Eu não te entendo. Eu não te entendo o porquê. A todo custo. Você quer que eu viva. Pra você. Por você. Pra sua vida. A vida que você não teve. Você quer que eu tenha. Não é assim que funciona. Não. Continuação. Ela falou assim. É desse jeito que funciona. Sim. Você mora embaixo do meu teto. Enquanto eu quiser. Você vai fazer o que eu querer. Eu falei. Então a partir de hoje. Eu não moro mais debaixo do seu teto. Ela. E você vai se sustentar como. Não interessa. Ela. Você vai pra casa do macho. Falei. Você fala direito comigo. Que eu não sou qualquer uma não. Pra você tá falando desse jeito. E se precisar ir pra casa dele. Eu vou. Porque a família dele. Vai me receber bem. Entendeu? Eles não vão me julgar. Me criticar. Que nem você faz. Você me julga. A cada coisa que eu faço. Até o meu trabalho. Você julga. Você fica feliz. Mas você queria que fosse um patamar mais alto. A faculdade que eu quero fazer. Se você queria que fosse um patamar mais alto. As minhas escolhas te incomoda. Tudo que eu escolho pra mim te incomoda. Então se eu te incomodo. Eu estou me retirando. Ela. Se você fazer isso. Você sabe que o seu pai. Ele vai entrar em depressão. Você sabe que o seu. Eu falei. Pois é. Você está me tirando do meu pai. Você. Porque o meu pai sempre esteve do meu lado. E fez as suas vontades. Eu tenho certeza. Mas a certeza que se não fosse você. O meu pai teria tido outra criação comigo. Ele teria deixado eu viver. Porque o meu pai. Ele é a favor a viver. Você não. Você é a favor. As coisas bem certinhas. Sendo que você não foi desse jeito. Só porque você engravidou cedo. Só porque você se casou. Mas você viveu muito antes. Viveu muito. Vem falar que você nunca se apaixonou por um cara na tua vida. Ela sim. E por conta disso. Eu me arrependo até hoje. Aí eu. Pois é. Não foi pelo meu pai. E eu sei disso. Que não foi pelo meu pai que você se apaixonou. Você tem algum. Gente. Juro pra vocês. Eu não tenho resposta sobre isso. Mas só pelo olhar dela quando eu falei. Pra mim quem cala consente. Eu tenho certeza. Certeza. Que alguém passou pela vida da minha mãe. Alguém muito errado. Sabe aquele amor. De dar frio na barriga. De. Sei lá. Sabe. Aquele amor. Que. Ninguém. Como que fala. Não é que ninguém permite. Que todo mundo fala. Relacionamento errado. Eu não sei explicar pra vocês. Calma. Deixa eu raciocinar. Deixa eu raciocinar a palavra certa. Sabe aquela pessoa que você conhece na sua adolescência. E aí ele te dá frios na barriga. Que você fica ansiosa pra ver ele. E que. Ele te acende a vontade de viver. Tenho certeza que minha mãe teve isso na adolescência. E quando eu falei isso. Ela tipo ficou calada. E ela ficou muito. Sabe quando a pessoa tenta tipo. Virar o rosto. E não quer saber do que você tá falando. Então eu tenho certeza que foi isso. De certeza. Que ela conheceu um cara assim. Um cara lascou a vida dela. E ela tem medo que aconteça comigo.